Quer começar a investir em criptomoedas, mas não sabe qual corretora usar? Bom, essa é uma escolha super importante, até porque essas corretoras têm que ser seguras e ainda por cima, certificar que você não vai pagar taxas absurdas de corretagem ou de saques, por exemplo. Então, pensando nisso, decidimos trazer 5 maiores corretoras de criptomoedas e fazer um comparativo entre elas. Quais têm as menores taxas, depósitos no saque mínimo, ou seja, eu vou trazer todos os números para te ajudar a escolher a melhor corretora para você. Então, fica até o final do vídeo para você conferir tudo. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Foda do Cofre. Eu sou Camila Mendes e hoje a gente vai falar um assunto super importante, que é as corretoras. Existem várias corretoras de criptomoedas no mercado nacional e internacional. Mas hoje eu vou trazer apenas essas 5. Antes de começar, você primeiro precisa entender o critério que serão usados para avaliar essas corretoras. Os critérios são depósito mínimo, saque mínimo, taxa de depósito em real, taxa de saque em real também, e taxa de corretagem também, quantidade de criptoativos disponíveis na corretora. E você deve estar se perguntando, por que eu vou usar o depósito e saque em real? Porque se formos analisar a taxa por criptomoeda, vou ficar até amanhã, porque é cripto por cripto e isso varia. E também eu vou trazer aqui a minha experiência com algumas dessas corretoras. Talvez isso também possa te ajudar. A primeira então é a CoinEx. A CoinEx é uma corretora brasileira com a sede em Battlezone de Minas Gerais. Ela iniciou suas operações lá por volta de 2018. Ela já ganhou alguns prêmios ao longo desses anos. Vamos lá. A CoinEx, o depósito mínimo dela é de R$ 50,00. Seu saque mínimo é de R$ 20,00. A taxa em depósito em real é grátis, ele não cobra. A taxa de saque dele é de R$ 8,99 mais 0,19. Taxa de corretagem, ele varia entre 0,55% a 0,50%. Quantidade de criptoativos disponíveis na plataforma da CoinEx é mais de 30. E seu volume de negociação, só para deixar uma curiosidade para vocês, é mais de 6,5 bilhões de negociações já feitas na CoinEx. A próxima é Mercado Bitcoin. A Mercado Bitcoin é uma das maiores corretoras de criptomoedas da América Latina. Ela começou em 2013 e não parou de crescer. O depósito mínimo de Mercado Bitcoin é R$ 50,00. O seu saque mínimo é de R$ 50,00 também. A taxa de depósito e a taxa de saque são totalmente grátis, ele não cobra nada em um desses dois. Agora, a sua taxa de corretagem varia também, entre 0,30% e 0,70%. A quantidade de criptoativos disponíveis no Mercado Bitcoin são mais de 100. Seu volume de negociação até agora é mais de R$ 56,00 bilhões. Terceira corretora, a Foxbit. Foi fundada em 2014 e já tem mais de 750 mil clientes cadastrados na sua plataforma. O depósito mínimo da Foxbit é R$ 5,00. Ela cobra bem menos, entre todas as corretoras, é a única que cobra bem menos para você colocar o dinheiro lá. O seu saque mínimo é de R$ 10,00 e ela é igual ao Mercado Bitcoin. Ela não cobra taxa de depósito nem taxa de saque. A sua taxa de corretagem é de 0,20% até 0,50%. Também varia. E a quantidade de criptoativos disponíveis na sua plataforma são mais de 20. E o seu volume de negociação até agora passa de R$ 9,00 bilhões. A quarta é a Binance. A Binance, sem dúvida, é uma das maiores corretoras mundiais e também é a corretora que eu uso atualmente. Só para vocês terem noção, recentemente a Binance comprou uma parte da Forbes por 200 milhões de dólares. Ou seja, ela não é qualquer corretora de criptomoedas. A Binance, o seu depósito mínimo é de R$ 10,00. O seu saque mínimo é de R$ 10,00. A sua taxa de depósito, ela não cobra, é grátis. Só que ela cobra a taxa de saque. A taxa de saque dela em real é R$ 2,60. E a taxa de corretagem dela é de 0,1%. A Binance, como é uma das maiores, tem mais de 380 criptoativos cadastrados na sua plataforma. Por último, tem a Biscoint. A Biscoint basicamente funciona assim, como uma plataforma que liga seus investidores com as exchanges. Ou seja, ela é uma intermediária. E ajuda também você a comparar preços de outras corretoras na própria plataforma dele. O seu depósito mínimo é de R$ 50,00. O seu saque mínimo é de R$ 20,00. E a taxa de depósito é grátis também. A maioria deles não cobra a taxa de depósito. A taxa de saque deles é de R$ 14,90. Não importa a quantidade de criptoativos que você vai sacar. Esse valor é fixo. A taxa de corretagem deles é totalmente grátis. Agora, a quantidade de criptoativos disponíveis e o volume de negociação até agora, eu não achei na plataforma deles. Se vocês acharem, deixem nos comentários para todo mundo ver. Bom gente, essa é a tabela completa. Todos os dados de todas essas corretoras que eu trouxe para vocês para compararem qual vale a pena ou não. Como eu falei, não existe a melhor corretora. Você vai ter que analisar qual vai ser a melhor para você. Qual é a melhor taxa. Qual tem depósito do saque mínimo para você. Qual dela tem a negociação maior. Que pode ser que isso seja um ponto positivo para vocês ou não. E vendo pela tabela aqui, comparando a Binance, eu justamente escolhi a Binance porque ela tem muito mais criptoativos do que a outra. Isso me ajuda a diversificar cada vez mais o patrimônio. E lá também você consegue fazer stake. Você pode colocar a sua NFT à venda. Ou seja, é uma plataforma muito completa. Então eu gostei bastante de mexer nela. Eu já mexi no mercado Bitcoin. Só que eu tive alguns problemas no passado. Então eu excluí o mercado Bitcoin na minha vida. Então eu fui para a Binance. Tem um vídeo meu que eu falei como fazer stake na Binance. Isso também pode te ajudar. É como se fosse uma renda passiva. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, acesse o link aqui no card. Que eu vou deixar esse vídeo para vocês verem depois. Eu vou deixar também aqui na descrição o meu link da Binance. Se você ficou interessado ou não nela, acesse pelo meu link que vocês vão curtir bastante. Se vocês entraram pelo meu link, você consegue desconto ainda na taxa de corretagem. Então isso aqui é algo muito positivo que eu trouxe para vocês. Então acessem lá pelo meu link que está na descrição. Pode ficar tranquilo com essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Esses dados eu vou deixar todos disponíveis para vocês aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher a melhor corretora para você. Lógico, não existe a melhor corretora. Isso depende muito de cada pessoa. Mas eu já trouxe esses critérios para te ajudar a escolher qual corretora você vai começar a investir em criptomoeda. Então gente, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Manda no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Bom gente, obrigado por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau!